Uma ópera que é o começo do fim. Hoje nós vamos conversar sobre Das Rheingold, o ouro do reino, de Richard Wagner. Olá, queridos amantes da ópera, eu sou o Lucas Speck. Esse aqui é o Entre Notas e Dramas, um canal multiplataforma para divulgação de ópera. Hoje nós vamos conversar sobre Das Rheingold, o ouro do reino, do Richard Wagner. Mas para isso você precisa saber antes que nós estamos em praticamente todas as redes sociais no arroba Entre Notas e Dramas. E a nossa casa, nossa casinha, nossa sede, fica lá no Orelo, que é essa plataforma maravilhosa na qual a gente consegue ter uma área para assinantes, apoiadores, que a gente chama aqui, muito artisticamente, de mecenas. Então os nossos mecenas têm acesso a conteúdo exclusivo, que geralmente é um conteúdo estendido a partir do que você vê aqui, mas em alguns casos também conteúdos novos, episódios novos, com assuntos que não foram tratados aqui nesse grande canalzão. Então eu te convido a ser um mecenas, ter acesso a esse conteúdo exclusivo e ainda ajudar esse canal a levar a mensagem da ópera aos quatro cantos. Gente, esse episódio, ele é um episódio muito complexo. Antes dele, eu preciso indicar que você assista dois conteúdos. Mas tudo bem, se você veio parar aqui, você pode assistir esse vídeo e depois ver o resto, que você vai entender melhor do que eu estou falando. O primeiro é um vídeo que eu lancei aqui também, que é sobre o perfil do Richard Wagner. É um episódio de áudio que tem uma hora, um pouco mais de uma hora de duração, em que a gente trata sobre a biografia do Wagner. É uma biografia definitiva? Obviamente que não. Afinal, como é que a gente vai tratar a vida de uma pessoa em uma hora, né? É uma boa pincelada. Mas é só uma pincelada para você entender quem ele é, onde ele nasceu, o que ele fez de mais importante, o que ele pensava, qual era o seu objetivo de vida. Está tudo lá nesse episódio, que está aqui. Está lá no Orelo também, mas está aqui disponível. Agora, existe um outro conteúdo, que é um episódio de podcast, que está lá no Orelo e disponível apenas para mecenas. Nesse episódio, eu faço uma boa introdução sobre essa tetralogia, esse ciclo de quatro óperas, que o Wagner não chamava de óperas, mas de drama musical, mas a gente vai ignorar esse fato por enquanto. Que se chama O Anel dos Nibelungos, da Rindas Nibelungen. Então, eu falo sobre O Ciclo do Anel. Eu dou o contexto histórico, eu falo o que o Wagner estava pensando ao criar. É um episódio de podcast bem completinho, que vai te dar uma ideia geral do que é esse ciclo. Mas ele está disponível só para assinantes. Então, mais uma vez, eu te convido que assine e seja nosso mecenas. Agora, hoje nós vamos lidar exclusivamente com a primeira noite dessas quatro noites de festival que o Wagner pensou, que ele chamou de O Ciclo do Anel, que é Das Rheingold, ou O Ouro do Reno. Era uma ideia do Wagner, nesse episódio lá do podcast, eu falo mais sobre isso. Era uma ideia filosófica do Wagner, a criação de um novo jeito de fazer ópera, que se desvencilhasse um pouco da ópera italiana, que se desvencilhasse um pouco da ópera francesa. Então, ele queria uma música contínua dentro de um drama musical. Está muito baseado na ideia do Schopenhauer, que a música era a mais importante das artes e tudo mais. Então, para isso, ele queria uma música completa e contínua, que não tivesse interrupção em números, abertura, coro, área. Ele queria uma música que fluísse. E essa ideia está aqui em Das Rheingold, no Ouro do Reno. Tanto é que é uma ópera de praticamente três horas de duração e que você não tem um intervalinho para ir no banheiro. A sua bexiga que ilude. E aí tem toda uma ideia filosófica por trás desse tratamento musical, desse tratamento artístico, que você vai ter que ir lá ouvir no episódio do podcast para você entender melhor. Agora, falando exatamente sobre como ele escreveu esse ciclo, rapidinho, o Wagner escreveu isso depois de pensar como seria essa obra de arte, de drama musical e não mais de uma ópera. Então, tudo que é feito aqui é feito com base nesse pensamento filosófico. Tanto é que ele começou a escrever o libreto, que também é dele, de trás para frente. Ele começou escrevendo O Crepúsculo dos Deuses, que na verdade ainda se chamava Siegfried Stott, a morte de Siegfried, e depois foi subindo até chegar em Das Rheingold. Para escrever a música, ele fez o oposto. Ele começou por aqui. Então, aqui lança as bases musicais daquilo que vai percorrer todo o ciclo do anel. Inclusive, os motivos condutores, que são teminhas musicais que aparecem para nos fazer ter um gatilho mental para lembrar de uma personagem, de um lugar, de uma ideia. E esses leitmotivs, esses motivos condutores, levaram Wagner a uma estatura muito madura na sua composição. O leitmotiv não é uma criação do Wagner. O Claudio Monteverdi já usava, nosso pai, o pai da ópera, já usava isso lá no início. Mas o Wagner desenvolveu a sua técnica em cima disso como gatilhos mentais. Então, é super legal. Gatilhos emocionais, ele chamava. Então, é bem bacana a forma como ele traduziu isso aqui no Ouro do Reno. Eu falo também lá naquele episódio, e aqui vou só pincelar, que toda a história contada é uma mistura entre a sua pesquisa na mitologia nórdica, nas herdas escandinavas, na mitologia da Islândia, na mitologia germânica, nos romances de cavalaria, como o Nibelunglid, lá do século XIII. Então, ele se baseou em muito estudo mitológico, mas também tem uma grande parte criativa, tanto na forma como ele costurou isso, como na forma como ele adaptou essas ideias em relação ao que ele pensava socialmente. Eu falo mais sobre isso lá, tá? Bom, agora já temos um terreninho aqui para a gente criar nossa ideia sobre o que é o Ouro do Reno. A gente começa, literalmente, no rio Reno, que é um rio que existe, factualmente, na Alemanha, né? Nós começamos observando o Reno, e neste lugar, neste rio, existem três damas, três ninfas aquáticas. Essas três irmãs, elas estão ali guardando um tesouro, que o seu pai as mandou guardar. Chega um Nibelungo, de nome Albrecht, que ele é tratado como um anão. A questão aqui é também que ele é uma figura meio mitológica, então eu gosto de chamar de gnomo. Esse gnomo, Albrecht, que ele é muito feio, e ele está ali, com um certo tesão, querendo pegar essas meninas, e elas não estão nem aí para ele. Elas ficam na zombaria, inclusive, dizendo que ele é feio e tal. Fica de fleitinho, mas de brincadeira. E elas não estão nem aí para ele. Elas não querem nada com isso. Inclusive, elas devem ser belíssimas, né? E aí, ele começa a ver um facho de luz que vem lá de baixo do rio, e ele pergunta, mas o que é isso ali? E muito despreocupadamente, elas falam, olha, isso aqui é um ouro que o nosso pai nos mandou guardar. E elas caem numa besteira de contar para ele que desse ouro pode ser forjado um anel que quem deter esse anel será a pessoa mais poderosa do mundo. Só que elas estão despreocupadas porque esse gnomo tão lascivo, com tanto hormônio, nunca vai poder ter o trato que tem que ter para você poder pegar esse anel, porque quem tiver esse anel precisa renunciar ao amor. Só que elas estavam fazendo isso, zombando com a cara dele, dizendo, amor, você nunca vai ter. Então, para ele, foi fácil renunciar ao amor, pegar esse ouro e desse ouro forjar o anel. Qualquer semelhança com o Senhor dos Anéis não é mera coincidência. São as mesmas fontes de inspiração que proporcionaram as duas histórias a serem contadas, tá? Ele tinha um irmão, que era um ferreiro, o Mime, e o Albrecht, junto com o Mime, forjaram então esse anel e o Albrecht se tornou a pessoa mais poderosa do mundo. Em outra cena, nós vamos ser transportados para um tipo de Olimpo, um lugar onde estão os deuses, e atrás, bem no fundo, um castelo maravilhoso. No topo de uma montanha, aqui para frente, está dormindo Votan. Votan é o governante de todos os deuses. Se você pensar em Odin, eles são a mesma pessoa com nomes diferentes. E vem despertar Votan, Fricka, esposa de Votan, dizendo que ela está muito preocupada, ela está assombrada por causa de um trato que ele fez. Um trato que ele fez com dois gigantes, Fazold e Fafna. Os gigantes construiriam aquele castelo que a gente está vendo lá atrás, em troca de Freya, que é a irmã de Fricka. E o castelo está ficando pronto, e agora os gigantes estão vindo cobrar a dívida. Só que o Votan está despreocupado, porque ele tem um amigo, semideus, meio servo, meu amigo, chamado Loja. O Loja, ele é um cara muito astuto. Ele faz certas peripécias, certos malabarismos, e com certeza ele vai achar um pagamento alternativo. Os gigantes, então, chegam para tomar posse de Freya, e numa discussão, o Loja vem com uma notícia desanimadora, realmente não tem nada mais importante do que o amor, tem nada mais valioso do que isso, a não ser um cara aí, um tal de Alberich, que conquistou, através da renúncia do amor, um anel, que é a coisa mais poderosa que existe. E com esse anel, ele tem o poder de dominar sobre todos os outros seres. E aí os gigantes ficam assim, como é que é essa história? A gente quer, então, esse negócio aí. E aí os gigantes aceitariam o anel dos Nibelungos em troca da Freya, caso fosse possível encontrar esse anel. A Freya, por ser também uma deusa, ela tinha uma função muito importante ali naquele tipo de Olimpo. Ela cultivava maçãs douradas, maçãs de ouro, e essas maçãs eram as maçãs que mantinham, eram o alimento que mantinham os deuses joviais e de pé. Então, sem Freya, eles começariam a perecer imediatamente. Wotan e Loja resolvem correr para Nibelheim, a terra dos Nibelungos, para então tentar conquistar esse poder, esse anel maravilhoso do Alberich. Chegando lá, eles encontram todos os Nibelungos escravizados por Alberich, e o Mima, que é irmão do Alberich, que é um ferreiro habilidoso, conta tudo o que está acontecendo por lá e a coisa está assim, está russa, está complicado. O Mima, inclusive, ele era um ferreiro tão habilidoso que ele tinha criado um capacete feito desse ouro mágico do reino que transformava a pessoa que o vestia naquilo que ele quisesse, ou em nada. Por exemplo, poderia se transformar num animal ou ficar invisível. qualquer semelhança com a capa da invisibilidade do Harry Potter também não era coincidência. E aí o Alberich, ele se gaba muito de todo esse poder, desse capacete. E aí o Loja e o Votan começam a brincar com a cabeça dele. Ah, mas como que você faz para defender esse tesouro de noite? E aí ele diz, eu coloco esse capacete e me transformo numa fera besta. Pode ser uma serpente, um dragão, dependendo da produção, né? Então ele coloca, se transforma. E aí ele diz assim, não, mas espera aí. E se você, será que você conseguiria se transformar numa coisa tão pequenininha? Porque aí seria mais fácil de se esconder. Quem sabe você se transforma num sapo? E nisso, Alberich se transforma num sapo e Votan e Loja o capturam. Ou seja, toda essa ganância de Alberich vai por água abaixo quando ele se transforma num animalzinho tão besta e eles conseguem capturar. De volta ao topo dessa montanha mágica, desse tipo de Olimpo, o Votan e o Loja obrigam o Alberich a trocar todo o tesouro, todas aquelas pilhas de ouro que ele fazia os Nibelungos forjarem em troca da sua liberdade. E assim acontece, vão os Nibelungos buscar todo o ouro e o Votan chama Fazolt e Fafne pra dizer, ó, vamos trocar então todo esse ouro pela Freia. Só que os gigantes ali num lampejo de inteligência eles dizem não. Então esse ouro todo tem que cobrir a figura, a forma da Freia, senão a gente não aceita. E aí foram empilhando todo o ouro dos Nibelungos e faltou um pouquinho. Ah não, mas tem então esse capacete da invisibilidade, da troca lá, põe o capacete. Fica ainda faltando uma frestinha. Essa frestinha era exatamente do tamanho do anel. O tal do anel que o Alberis tinha feito o Mime forjar, que era o anel que era o detentor de todo poder e agora estava em posse de quem? Votan, porque o Alberis estava cativo. Portanto, de um lado os gigantes dizendo este anel é nosso e do outro o Votan dizendo não, eu que quero este anel. E é nesse momento que acontece uma coisa extraordinária, pra mim é o momento musical mais brilhante de toda a ópera, que é a terra se abre e sai dela a mãe primordial. a gente pode chamar de Mãe Natureza Eada, a Mãe Terra e ela adverte Votan, Weiche Votan, Weiche, adverte Votan de uma maldição que o Alberis teria jogado em cima deste anel de que quem o detivesse seria seguido de um rastro de sangue e só desgraça aconteceria com quem tivesse com esse anel. O Alberis lançou essa maldição justamente porque esse anel foi o seu maior esplendor mas também foi a sua ruína completa. E é neste momento então que o Votan decide entregar o anel para os gigantes e dizer então, vai com Deus, que diabo te carregue. O Fafna e o Fazolt começam então a dividir o ouro, tá tudo bem, devolve Freire, começa a dividir o ouro, você fica com tanto, eu fico com tanto e quem que vai ficar com o tal do anel? É neste momento que Fafna golpeia Fazolt até a morte e a gente vê que a maldição realmente era real porque dentre irmãos se um já mata o outro você imagina nas mãos de outras pessoas o que que isso não acarreta, né? Então a maldição está lançada a gente termina com esse climão aí acontecendo e aí com esse clima delicioso de assassinato entre irmãos os deuses fazem uma ponte de arco-íris e eles vão finalmente para o castelo que os gigantes haviam criado para Wotan e para os outros deuses para ser a sua nova morada Valhalla a cena segue com os deuses subindo para Valhalla e uma música gloriosa imponente dos deuses indo para a sua habitação enquanto a gente também ouve os choros das damas do reino das ninfas aquáticas se lamentando pelo ouro roubado gente a história é muito doida e ela deixa muitas pontas abertas de propósito no decorrer do ciclo a gente vai aprender mais sobre os Nibelungos a gente vai aprender mais sobre esses gigantes a gente vai aprender muito mais sobre estes deuses estes seres mitológicos e a gente acaba percebendo que na verdade o Albrecht que é um cara pintado assim como o grande vilão ele não faz metade do mal que o Wotan faz especialmente do que o lógico que é a inteligência por trás desse mal todo a música realmente ela é muito apoteótica ela tem essa construção desses gatilhos emocionais e ela consegue estremecer as bases de qualquer um dos ouvintes o meu trabalho aqui com vocês é muito enciclopédico ainda eu tenho feito esse trabalho de falar sobre os títulos muitas vezes a pessoa não conhece vai assistir uma ópera quer entender sobre o título vem aqui assiste esse vídeo e sabe qual é a história que está por trás e eu tento fazer pequenas interpretações sobre os títulos e quase sempre chegar numa certa conclusão de sobre o que essa ópera se trata se eu fizer isso aqui a gente está lascado eu vou passar 25 horas comentando sobre as possíveis vertentes de interpretação tem gente que vai para um caminho mais junguiano sobre os símbolos tem gente que vai mais sobre um caminho freudiano são muitas interpretações possíveis se a gente entrar na mitologia então a gente não sai daqui nunca portanto eu gostaria que vocês usassem esse vídeo como um ponto de partida para começar as discussões sobre os significados dessa ópera e o que pode representar ou não tá bom? gente eu vou ficando por aqui deixo essa discussão aberta e logo teremos vídeos sobre a próxima ópera do ciclo que é de Valkyria a Valkyria espero que vocês tenham gostado se vocês quiserem aprender mais sobre o Oro do Reno já temos um episódio completinho lá no Orelo em que eu falo muito mais muito mais sobre história sobre orquestração personagens eu falo é um episódio de acho que quase 50 minutos então quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais corre lá no Orelo que tem este capítulo estendido tá bom? gente um abraço nos vemos por aqui e até a próxima